Vamos agora! Muito o aço, amigo! Bata para cima! Muito o aço! Vamos, amigo! Vamos! Já partiu pedra, amigo! Já estás a partir pedra, amigo! Já está a partir pedra, amigo do aço! Obrigado, amiguinho! Obrigado, amiguinho! Obrigado, amiguinho! O homem do aço trouxe-lhe uma cerveja grande e o homem do aço! Do aço! Obrigado, amigo! Do aço, amiguinhos! Do aço! Grande homem! Fez a picada para nos vir trazer uma cerveja! É do aço, o homem! É do aço! É do aço, amiguinhos! É do aço! É um samurai, amiguinhos! É um samurai a subir aqui, amiguinhos! É um samurai, amiguinhos! Do aço! Ah, pois é! É do aço! É do aço! E sobe aqui com os bravos, amiguinhos! Do aço! É muito aço! É muito aço, amiguinhos! É muito aço! É muito aço, amiguinhos! É muito aço! Vamos atrás dele, amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Vamos! É muito aço, amiguinhos! É muito aço, amiguinhos! Temos que abrir a joula, amiguinhos! Temos que abrir a joula! Temos que abrir a joula! O homem vai fazer uma pausa para a gente abrir a joula, amiguinhos! Já tem o autoclão do quarto de pedra! É o aço, amiguinhos!